Oi gente, mais um vídeo aqui de comprinhas de Miami Esse vai ficar bem curtinho porque só com algumas coisas que eu comprei assim de cozinha Vocês vão entender, tá? Então bora lá Primeira coisa que eu comprei é uma coisa que eu queria muito, juro, muito No meu café da manhã do hotel que eu tava, tinha uns ovinhos tão, sabe, cremosos Que se estourava a gema, esparra a mata E eu falei, quero fazer esse ovo na minha casa Comprei esse tem aqui, ó, não sei como é que chama Paguei acho que 5, 6 dólares, eu não lembro direito o nome da marca Aliás, não lembro a loja que eu comprei Se eu lembrar, vou deixar aqui pra vocês embaixo o nome da loja que eu comprei E ainda não tostei, mas eu acho que vai funcionar Vou tentar fazer hoje, se eu conseguir, eu posto no meu Instagram Então se você não me segue, por favor Vou deixar aqui também pra você lá me seguir e ver se eu já postei fotinha desse ovo Mas é sinistramente maravilhoso Você põe na frigideira com água quente Põe ele assim dentro e ele vai cozinhar o ovo em banho-maria Vai ficar muito bom Outra coisa que eu comprei, comprei tudo na mesma loja, gente, eu acho Foi tudo na mesma loja Comprei esse negócio que chama Subzero Ele é um compartimento, um potinho Ó, um potinho que você pode pôr coisa tanto quente quanto gelada Que ele fica de 5 a 6 horas com a temperatura, né, do jeito que você colocou Não é tão, apelha a letra assim, eu coloquei o mingale e não ficou quente Ele ficou morno Então dá uma segurada legal Paguei baratinho também, acho que eu paguei uns 8 dólares nesse potinho aqui Achei muito legal Comprei a melhor compra, maravilhosa Sabe aquele ninja, Nutribullet, que é tudo caro Então, comprei o Baratex Chama Magic Bullet Ele vem em vários copinhos Eu só trouxe um porque, né, é muita coisa pra trazer Mas tem vários copinhos, acho que se não me engano vem em 3 Aí você vai, põe seu whey aqui, sua proteína, sua frutinha, sei lá, o que você quiser bater Encaixa aqui, aperta, ele bate como se fosse um liquidificador E no caso, nesse copinho, ó, você já sai tomando Ele até vem em uma tampa que você pode rospear e tomar daqui a pouquinho, assim, que não vai cair, entendeu? Eu achei sensacional, gente Paguei 39 dólares O ninja tava 100, o outro tava 115 Paguei 39 dólares nesse trinzinho aqui, bom demais Vale a pena comprar, super pequenininho, cabe na mala de boa Não faz tanto peso e vale a pena Na mesma loja, foi na mesma loja Ó, isso aqui tem preço Não Acho que isso aqui eu comprei na Marshalls, não lembro Bom, é um pote de marmitex Você abre aqui, aí aqui tem um compartimento, ó, que você tampa E aqui tem outros compartimentinhos Gente, eu achei incrivelmente fofo Paguei, ó, 3,99 De 6 por 3,99 Não vai dar pra ver, eu acho, mas economizei E eu adorei, não sei ainda Porque eu não costumo levar comida Mas como eu sou compulsiva, eu comprei porque eu achei fofo Quem sabe, né, nessa frente eu vou usar com certeza Quando eu for sair e tiver que levar comida, eu vou usar Comprei a minha pipoqueira Tá com cheiro de eritritol que eu usei ontem Ó Ela, ai meu Deus Ela é daquela que você afunda Sabe? Põe o milho aqui dentro Tampa Coloca no microondas E deixa estourar Só Então é da Cuisinarte Cuisinarte Sou chique, bem Paguei 9 dolinha Vale a pena Porque não faz aquele estrago, aquela sujeira Você já come ali mesmo e tá ótimo O que mais? Comprei vitamina C, né Porque nunca é demais Vou mostrar só porque eu falei que eu mostro tudo Então comprei vitamina C Mara Essa aqui é de mil miligramas Muito potente Comprei melatonina Eu já falei da melatonina Já tem vídeo meu aqui falando de melatonina Eu comprei dessa vez Dá pra ver que é É meio sujo, né Ó, que são balinhas vermelhas Então essa aqui não é que você toma com água Ou deixa de sober na boca Você come tipo Um balinha Entendeu? Antes de dormir E é de morango E é muito gostoso E é um problema pra você não querer comer mais de uma Né? E aí você caposa e não acorda mais Mas eu preferi Sabia do que a Do que a de tomar com água Acho que fez mais efeito Comprei também Anti-refluxo Azia Também umas balinhas assim Por último Eu esqueci de trazer o bastão Mas eu vou falar, tá? Comprei mais uma cinta do Sweet Sweat Ó lá Eu já tenho a rosa Comprei agora essa pretinha com amarelo Que é a original Paguei, se eu não me engano 26 dólares na cinta E comprei dois bastões Que é o gel que você passa na barriga Também paguei 25 dólares em cada um Carinho, mas eu amo Vale a pena Porque eu sei que aqui é muito mais caro E eu uso muito Porque eu adoro Falar pra mim mesma Que eu tô queimando gordura com esse trem Não sei se funciona de verdade Mas eu uso porque eu gosto Dá a sensação que você sai da academia pingane Sabe assim, pingane Então, sai pingane Aí eu Comprei porque eu gosto, gente Eu acho que a sensação é maravilhosa E aí eu comprei Então é isso Essas são as minhas comprinhas de Cozinha Alguma coisa do tipo Não tem mais nada E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o link pra mim Se inscreve aqui no canal Me siga lá no Instagram Que eu vou vir com bastante vídeo agora De vlogs Sobre a minha alimentação Da dieta flexível E vou vir com o que vocês pedirem Que eu tô à disposição Pra qualquer pedida A gente se vê no próximo vídeo Então Um beijo E até lá